Oi turma, feliz 2023 pra você que tá aí do outro lado da telinha, tá bom? Olha só, eu preciso que você me ajude a galgar mais degraus aqui E pra isso eu preciso que você deixe um like e principalmente deixe um comentário Então vamos lá, me ajuda aí Hoje nós vamos fazer um tapete das estrelas É isso mesmo Você quer saber como é que vai ser? Quer? Então não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like Tocar no meu sininho, ó Pra ativar as notificações e vocês saberem tudo o que eu posto E olha, meu curso está disponível, tá? É só acessar aqui embaixo que vai te remeter pra plataforma E vocês vão ter um curso de costura criativa para iniciantes Feito pra você, com vários pulinhos do gatinho Então vamos começar essa aula? Bom dia, pra quem é do dia? Boa tarde pra quem é do dia? Tarde, boa noite pra quem é do noite? Tem alguém que pode ir lá se apresentando pra mais um sapato Bem, bom dia pra quem é do dia? Boa tarde pra quem é da tarde? Boa noite pra quem é da noite? Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho aqui embaixo, tá? Preciso muito que vocês compartilhem e que vocês deem like Tá bom? Façam comentário principalmente Dizem se gostou, se não gostou, tá? Vamos fazer esse tapete aqui Eu peguei duas cores O amarelo e o azul Porque a gente já sabe que amarelo e azul combina, né? Amarelo, azul e vermelho na realidade Mas eu peguei o amarelo e o azul Cortei aqui uma faixa de 70 por 25 25 não, 26 Essa aqui do meio Essa aqui do lado ficou com 7 pelo comprimento Tá? Por 70 Coloquei as duas faixas, ó, direito com direito Passei uma costura Bati o ferro Abri as costuras Tá? Você pode colocar as costuras tudo pra um lado só Ou abrir as costuras conforme eu fiz aqui Tá bom? Coloquei essas duas faixas Agora eu vou colocar essa faixa aqui em cima Ó Como é que eu faço isso? Ó, direito com direito Vou colocar essas duas faixas e vou abrir Conforme eu fiz aqui, ó Bato o ferro e abro Vou colocar essa aqui e a outra lá embaixo Aí nossa moldura, gente Vai estar pronta pra receber a nossa manta O que vai vir aqui em cima? Ah! Surpresa! Segura aí que você já vai ver o que vai vir aqui no meio Bem, coloquei a faixa Tá? Bati o ferro Acertei as beiradas Né? Agora eu peguei a manta Gente, essa manta é R1 Tá? Então ela só tem cola de um lado Então o lado que tem a cola Eu vou pro ferro agora Vou colocar aqui em cima Sempre corte a manta um pouquinho maior Tá? Pra você não ter esse problema De ficar tecido fora da manta Agora eu vou pro ferro Faz tudo isso aqui Eu ferro, gente Você vai pegar o ferro Deixa contar de 1 até 10 e andar Conta de 1 até 10 e ande Porque esse tecido ele tem que colar aqui na manta Não estica, gente Se você esticar o tecido vai ficar todo torto Tá bom? Então coloca e anda sem esfregar Tá bom? Já adesivei aqui, ó Tá vendo? Ó, ficou faltando um pedacinho aqui Tá entendendo? Por isso que eu falo pra vocês Colocarem a manta maior Tá? Pra não acontecer isso aqui Como é um pedacinho muito pequeno Não vai interferir muito não Vou passar, gente Uma costura aqui em volta dele Porque eu vou quiltar tudo isso aqui Tá? O que é quiltar? É quiltar ou fazer uma tela C Uma tela C é como os antigos falaram Antigos Até parece que eu sou nova, né? Pois bem Eu vou passar aqui umas linhas Tá? Eu posso tanto passar umas linhas retas Quanto passar uma linha tortuosa Tá? Que é chamada caminho de bêbado Mas eu vou passar a linha reta Como Aqui, gente Eu posso escolher passar uma linha Amarela aqui E azul aqui Ou passar uma linha Que serve pras duas cores Quais são essas linhas? Ou a cinza Ou a beige clarinha Tá? Por quê? A cinza não vai aparecer aqui, ó De jeito nenhum Tá? Porque cinza e branco É bem parecido Mesmo no azul Não vai sobressair tanto Ou a beige São duas cores neutras Pra você fazer quilte Quando você tem mais de uma cor E não quer intercalar Amarelo de um lado E azul do outro Tá bom? Então eu vou passar essa costura Aqui em volta rapidinho Bem, turma Eu passei aqui, ó As linhas na diagonal Tô decidindo aqui agora Se eu vou passar uma linha Só se eu vou passar amarelo aqui E azul aqui Complicado, né, gente? Ou se eu faço aqui assim E aqui eu faço caminho de bêbado Também não sei Pode ser que eu faça aqui, ó Em azul, caminho de bêbado Né? Ó E aqui eu faço em linha amarela Tô decidindo, gente Quando eu decidir Eu mostro pra vocês Pronto, gente Aqui, ó Feito Posso chegar aqui agora, gente E fazer também do lado de cá, ó Tá? Aqui, ó Aí vai ficar tipo uns biscoitinhos Como eu falo pra vocês Mas se não quiser Não precisa Decisão Linha cinza Aí, ó Tá vendo? No amarelo nem aparece Aqui, ó Nem aparece que é linha cinza E aqui, ó No branco A cinza aqui, ó Também quase não aparece Tá vendo? Então você fez um quilte E a linha não pulou Tá? Eu sou de lua, né, gente? Vocês sabem, né? Então não deixe de comentar Aí embaixo, gente Faz comentário Compartilha o vídeo Vai, gente Tô precisando disso aí Me ajuda Clica aí o dedinho Aí, ó Vamos lá Agora eu vou tirar Esse excesso aqui do lado Tá? Posso cortar com a régua Ou posso cortar com a tesoura Tanto faz Mas não preciso desse Excesso de manta Aqui pra trabalhar agora Tá? Então eu vou tirar Simplesmente por tirar, tá? Poderia tirar mais tarde Bem, turma Fiz as estrelas Usei o papel termocolante, tá? Você pega o lado poroso Com o lado do avesso do tecido, ó E você vai adesivar com ferro Tá? Depois você vai tirar Essa película aqui, ó E a cola vai ficar Pra você adesivar Tá? Não tem bichete cabeça, não O lado poroso do papel Com o lado do avesso do tecido Do ferro Não demore muito Porque senão Pode Queimar, tá? Aí depois você vai tirar, ó Você vai tirar o papel Isso facilita com que você trabalhe Ó Tirou o papel Você vai adesivar Aonde você deseja Que ele fique, ó Vou colocar Essas três estrelas grandes E essas duas estrelas menores aqui Do jeito que vocês estão vendo E vou passar aqui em volta Um pontinho de zigue-zague Na cor da linha aqui Ó Na cor do tecido Não é a cor da linha, gente Na cor do tecido Tá? Vou adesivar Elas aqui E vou passar O pontinho Quem não tem o pontinho Encaseado Pode passar Um ponto cheio Pode passar Um ponto de zigue-zague Ou até mesmo Ou até mesmo fazer A mão Tá? Fica muito bonito Quem tem um ponto de caseado A mão Fica muito bonito Tá certo? Então eu vou adesivar isso aqui Depois eu vou ver Se vou colocar mais alguma coisa Ou se vai ficar só assim Tá certo? Deixa de compartilhar Se inscrever Gente Faz comentários aí embaixo Compartilha pra mim Tá bom? Bem, coloquei aqui Já fiz Pontinho de caseado Em volta Agora eu tô achando Que ela tá meia peladinha Tô pensando em colocar Essas taxinhas aqui Eu comprei isso Há muito tempo Gente Você aplica E depois chega Na parte de trás Você vira Essa pecinha aqui Pra ela prender Não pode ser alguma coisa Que tenha alto relevo Porque se for usar Como tapete Pode machucar o pé Tá? Então isso aqui Ele vai ficar bem acertadinho Esse aqui Ele tem um alto relevo aqui Então não aconselho colocar Tá? Então tem que ser Uma coisa bem achatada Pra você colocar aqui Tipo aqui Tá bem achatadinho Então você não vai tropeçar Nem nada Isso aqui também Tô pensando se eu coloco Isso aqui Há? Vou decidir Tá bom? Aguenta aí Bem, então Eu tinha colocado Ele purinho Tá vendo? Achei que ficou Bem sem vida Mas como eu tenho Esse Feltrozinho aqui Cortado aqui Resolvi colocar Aqui no meio Elezinho aqui E colocar A taxinha Tá certo? Então vou tirar E vou colocar A florzinha Aqui no meio Bem, turma Ó Feito tudo Ó Coloquei aqui, ó A florzinha no meio Simplesmente pra dar um tchan Agora eu peguei Algodão cru Pra fazer o forro Direito com direito Quer dizer, algodão cru Nem sei se tem direito com direito Porque tanto faz Tá? Vou vir aqui agora Vou deixar um espaço aqui E vou passar Um pezinho de máquina Em volta dele todo Tá? Deixo aqui porque eu vou desvirar Depois que eu desvirei Eu passo uma costura De segurança Em volta O que vocês acharam? É isso aí, gente Vai estar praticamente pronto O nosso trabalho Então, ó Não deixe de compartilhar Se inscrever Dar like Tocar o sininho Pra ativar as notificações Tá? Pra vocês saberem Tudo, tudo Que eu posto Me seguir nas redes sociais Gente, esse molde Vai estar No meu Grupo No Facebook No meu grupo No WhatsApp Tá? É... Pra vocês poderem pegar Mas em foto Vou botar o tamanho Pra vocês saberem Qual é o tamanho da estrela Tá bom? Então, vou terminar aqui Já mostro pra vocês Prontinho Bem, então passei Agora eu tô desvirando Cortei aqui as pontinhas Tá, gente? Pra quando a gente desvirar Não ficar aquele bolo De coisa aqui, ó Então, agora eu tô desvirando Vou com ferro agora E vou bater Isso aqui tudinho Tá? Peguei, ó Um pauzinho Pra abrir os cantos aqui, ó Nada de enfiar tesoura, hein, gente? Que tesoura rasga o tecido Ó Isso aqui não rasga, não Você pode usar um pauzinho de rachinho Um pauzinho de churrasco Sem ponta Tá? Uma madeirinha qualquer Pra vocês virarem aqui, ó E ficar certinho Esses cantinhos aqui Esse aqui é pauzinho Que você bota dentro do armário Tá? Aqueles pauzinhos Que você compra, ó Compramento Ó Aí você pode desvirar aqui, ó Tranquilamente Que você não vai rasgar Aqui Agora você tem que ir pro ferro Pra você bater essa costura aqui Tá? Aqui, ó Isso aqui ficar bem certinho E você vai passar um pontinho aqui na beirada E ao mesmo tempo que você fizer o pontinho Você vai fechar aqui, ó Tá? E bater e fechar a costura aqui Aí seu trabalho vai estar prontinho Tá bom? E aí, turma Gostaram das linhas estrelas? Estrelas É Um tapete estrela Pra deixar o nosso universo mais lindo Gostaram, não foi? É isso aí Gente, então por favor Faz comentário aqui embaixo Diz se gostou, se não gostou O que vocês querem O que vocês não querem Pra eu poder fazer também Entendeu? Tô contando com a colaboração de vocês Pro meu canal Deslanchar Só dependo de vocês Gente, eu tenho Mas eu dependo de vocês Putucarem aqui, ó Botarem os dedinhos aqui embaixo Pra vocês me ajudarem A alavancar meu canal Tá certo? Tô contando com você Então, eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou o meu trabalho Olha, gente Ficou Fica das galáxias Não ficou? Olha só Ficou muito lindo O meu tapete novo Não é? Ah, eu sou espetáculo Então, gente Coloca aí embaixo Se vocês gostaram Esse molde Vai estar disponível Na minha rede social No Facebook Tá certo? Então, já é pra vocês Clicarem aí embaixo E dizerem Se gostaram ou não Do meu novo universo Tá bom? Vou ficando por aqui Um beijo lindo No coração De todos vocês Eu fui Mas eu volto Tchau 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 Tchau